E agora temos a participação da Rádio 730M de Goiânia com o Frederico JB. Alô, JB, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Bom dia, ouvintes aí da EBC. Ministro, uma declaração do senhor hoje no portal do G1 fala sobre a nova classe média que desembolsará mais de 100 bilhões de reais este ano em pagamento de juros. Esse dado retrata um pouco do endividamento dessa nova classe média. Como o governo e o que o governo tem se preocupado para que essa classe média não se torne um risco preocupante em caso de crise venha a ocorrer, o que é cíclico, né? A gente estuda sobre economia muito isso. O que o governo federal tem feito ou pode fazer para evitar que essa classe venha a sofrer em todo o país em caso de crise? Olha, bom dia, JB. Bom dia, ouvintes da Rádio 730M Goiânia. O governo vem acompanhando, o Banco Central vem acompanhando com muito cuidado, com lupa muito larga, muito potente. Mas, felizmente, nós temos um sistema bancário muito sólido e, sobretudo, com um cuidado muito grande na análise de risco. A nossa crise bancária já se deu na década de 90 e, a partir de lá, o sistema bancário, por pressão do Banco Central, ele cumpre os acordos de Basileia I, acordos de Basileia II. Há um permanente acompanhamento na análise de risco dos bancos, ou seja, na qualidade dos créditos que os bancos dão e a percentagem de endividamento hoje no Brasil em relação ao padrão internacional ainda é muito baixa, ela ainda está em torno de 40 e tantos por cento. Então, não é uma coisa significativa. O que esse número mostra, JB, é uma coisa que me parece muito mais grave. Isso aí, a questão do excesso de endividamento, está sendo acompanhada e está sob controle. E o objetivo do governo é não deixar isso sair do controle, porque, como você disse, pode causar uma bolha, uma grande confusão. Mas, o que esse número mostra? E esse número é um número oficial. Esse número surgiu exatamente há dois, três dias atrás em um seminário organizado no Banco Central para discutir exatamente isso, esse problema da nova classe média e do acesso ao crédito. É que a percepção que a nova classe média tem do volume de juros que paga é uma percepção totalmente equivocada e gravemente equivocada. Porque ela, na realidade, paga 100 bilhões de reais. Mas, ela declara ao IBGE que paga três. Ou seja, ela acha que paga três. E por que isso ocorre? Porque não há transparência por parte da estrutura comercial brasileira dos juros que é cobrado. Normalmente, o mercado coloca o preço do produto e lá no preço o juros já está embutido. Então, a pessoa está pagando juros e não sabe que está pagando juros. Ela acha que está comprando, está fazendo uma boa compra. E isso não só é ruim, porque as pessoas não têm noção de como o seu dinheiro está sendo gasto, como também impede que a pessoa se organize melhor para ter ganhos, compre efetivamente de uma maneira mais barata o mesmo produto. E, finalmente, isso aí evita a poupança. Porque se você gasta, paga de juros 100 bilhões e acha que paga três, na realidade, você acha que está fazendo uma compra excepcional. Só que não está fazendo uma compra boa. Você, se soubesse quanto de juros você ia pagar, você ia fazer uma avaliação, você ia cuidar mais de saber quanto você ia gastar, etc., etc., etc. E até poderia poupar para comprar à vista a um preço melhor. Mas é preciso que essas informações sejam postas. Então, nós todos temos que fazer um esforço no sentido de que o sistema financeiro, ele, juntamente com o comércio, trabalhe de maneira mais transparente, para que o cidadão saiba quanto custa aquele produto, quanto está pagando de juros e quanto está pagando de imposto.